Oi, Sorrino! Abre a mala e corta o som! Eu não sei se foi sonho meu, tudo aquilo que aconteceu Numa noite de festa e poesia O seu corpo tocou no meu E o meu coração percebeu Que o amor vinha em forma de poesia Magia Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar E na dança peguei sua mão Nós rodamos pelo salão E no peito meu coração já sabia Que o amor vinha pra ficar Que eu tinha que me entregar Que a força do amor Era quem vencia E te queria Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas Se unirão por um olhar Te vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar Se apaixonar 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 Música